Música Música A próxima música tem que ser todo mundo com a mãozinha em cima aqui, segura em cima, segura em cima Joga a próxima minha banda, vai, 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 vai Música Música Quem conhece o nosso TVT, joga a mãozinha pra cima, um, dois, um, dois, três Ele é rei, ele é cor, domina a fé que ninguém dominou, tá no ar, tá no ar, tá no ar Música 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 sozinha, eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha olha o dentinho não foi minha não e tava chorando de barriga cheia, eu quero falar pra você que a culpa não foi minha não não foi minha não e que escolhe demais a cabelo quem sabe que os erros da vida devem aprender hoje tá olhando o que plantou e veja só no que veio, veja só no que deu e que escolhe demais a cabelo quem sabe que os erros da vida devem aprender hoje tá olhando o que plantou e veja só no que deu veja só no que deu você dizia que eu era você dizia que eu era minha beijou outro pior do que eu joga a mão pra cima joga a mão pra cima e diz vai safadão vai safadão vai safadão vai safadão vai safadão aqui aqui no não dá pra ver o seu amor só vocês só vocês você não merecem você não merecem você não merecem você não merecem o amor você não merece o amor do povo sempre não merecem eu dois em cima vai o 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 E quem gostou, joga a mão pra cima e tal, tchau, tchau safadão, tchau safadão, tchau safadão. E quem gostou, joga a mão pra cima e tal, tchau safadão, tchau safadão, tchau safadão, tchau safadão, tchau safadão, tchau safadão, tchau safadão. E quem gostou, joga a mão pra cima e tal, tchau safadão, tchau safadão, tchau safadão. E quem gostou, joga a mão pra cima e tal, tchau safadão, tchau safadão, tchau safadão, tchau safadão, tchau safadão. Eu já estava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor, eu já estava bem Eu já estava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Ei, diz assim ó, tem que respeitar o safadão E as alegrias não tem que confiar na mão Onde você aceita, vai tudo Onde você aceita, vai tudo o safadão Um, dois, três Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Onde você aceita, vai, vai, esquentou Onde você aceita, vai, vai, esquentou Você dá não gostoso, você dá não gostoso Onde você aceita, vai, esquentou Onde você aceita, vai, esquentou Obrigado. 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 Obrigado.